Bem-vindo a mais um Papo de Costura. Meu nome é Clícia Castricini e hoje a gente vai testar material. E é, gente, é termocolante que a gente vai falar hoje. Preparei aqui uma coisa bem bacana para todo mundo, para que a gente entenda um pouco desse universo do termocolante. E eu vou testar hoje aqui com vocês. São dois tipos de termocolante que a gente tem. O normal, que aí você precisa fazer caseado, tá, gente? E o que você vai utilizar, ó, que você não precisa casear a peça. Então, a gente vai falar desses dois tipos de termocolante. O que você não precisa casear, que eles chamam de definitivo. E o que você precisa casear, que aí não é um definitivo, né? Você tem que aplicar direitinho e fazer a costurinha à volta, para que você consiga que ele fique definitivo, tá bom? Eu vou falar exatamente desse aqui que eu trabalho, porque é um que a gente vende muito bem. E sabe que tem uma aceitação muito boa, né? Muito, muito. Eu tive aí andando no mercado, realmente, com dificuldade de encontrar termocolante. Mas agora eu casei com esse daqui, tá? Já dá para entender que é um bom então, né, gente? E aí a gente vai. Vocês precisam entender o seguinte, gente. Como é que o termocolante, ele age? Como é que ele é, né? Ele tem resina, tá? Vocês sempre entendam o seguinte. Entendam que um lado, ele é de resina, tá? E o outro ladozinho, claro, né? Que vem aqui, ele é papelzinho. O lado da resina é o lado que você vai colar do lado avesso do tecido da primeira forma, né? Então, eu vou fazer isso, vou demonstrar, tá bom? Para todo mundo, pode ficar tranquilo que eu vou demonstrar. Eu só vou falar aqui para todo mundo entender e compreender um pouquinho sobre, né, termocolante, que existe definitivo e não definitivo, né? A parte do corte do tecido, eu vou falar também para vocês. E vou falar também essa parte aí da resina, né? Que ele tem resina e tanto o definitivo tem resina como esse outro que não é definitivo. E aí, ele precisa também, gente, de uma temperatura, né? Para que você consiga, do ferro, cada uma vai variando de marca para marca. Vocês vão ver, eu vou fazer a demonstração dos dois. O definitivo e o outro que não é definitivo, tá? O definitivo, ele precisa, a primeira aplicação, de 3 a 5 segundos e depois 20 segundos quando você vai transportar ele mesmo para o tecido principal. Ó, eu fiz aqui, ó, por exemplo, eu fiz essa clã. Eu coloquei aqui, ó, esse daqui com o termocolante que não é definitivo. Por quê? Porque eu fiz o pontinho caseado em toda a volta, tá bom? Então, é isso. Então, você tem várias maneiras. Tem essa daqui, ó, por exemplo, eu adoro fazer também pet aplique assim, ó, onde eu pego um tecido principal, tá vendo? Eu pego um tecido principal e aí coloco, ó, isso aqui é um paninho de prato, pego um tecido principal, coloco o termocolante em cima desse tecido principal e depois eu vou fazendo as minhas aplicações, tá? Então, você pode fazer dessa outra maneira. Hoje a gente vai fazer assim, vai entender muito essa parte aí que a gente tem resina, tá? E outra coisa que você precisa entender também, que é uma coisa bem bacana, que eu separei até aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, o risco, por exemplo, dessa flor, né? Você precisa entender o seguinte, se você quer essa flor aqui, que ela apareça exatamente desse lado do tecido, então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que riscar, tá? No termocolante do... Pro outro lado, tá bom? Então, você vai ter que riscar pelo outro lado da folha, tá? Entenderam isso? Porque senão ele sai espelhado. E aí o espelhado não vai sair do mesmo lado que você precisa. Então, se você quer essa flor desse lado aqui, você precisa escrever no termocolante desse outro lado, para não sair espelhado, tá bom? É isso que você tem que fazer. Então, o lado áspero é sempre o lado da resina, tá? E o ladinho liso é o ladinho onde você não tem resina, que depois você vai ter que tirar ele e aplicar por cima. Isso é muito legal, tá bom? Deixar sempre sobra, tanto de papel como de tecido, para que na hora que você for recortar esse termocolante, você consiga ter um... Você consiga, para o tecido não desfiar, tá? Então, isso é bem importante, bem importante mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a aplicação, para vocês verem, né? Como funciona. Eu separei aqui para vocês duas ideias. O tem o termocolante tradicional, tá bom? Ele serve, né? O termocolante serve para fazer pet-aplique, né? Então, assim, eu tenho duas ideias. O tradicional, que é essa assim, ó, que a gente sabe, que é o aplique tipo esse que eu fiz aqui na galinha, mas ele acaba fugindo um pouquinho, porque eu fiz um quadro, tá vendo? Eu fiz um paninho de prato, mas eu fiz um quadro. Esse é um jeito de você fazer a aplicação. Essa outra forma aqui também, ó, que eu vou aplicar com vocês, um paninho de prato, tá vendo? Então, ó, apliquei aqui, ó, flores. Eu vou aplicar exatamente essa flor aqui, para mostrar para vocês, tá? É um paninho de prato. Eu apliquei desse lado aqui, ó. Eu aqui, desse lado aqui, eu usei o termocolante, que não era definitivo. Até puxei aqui, ó, para vocês verem, ó, que ele sai. Se eu não casear, ó, se eu não casear, ele sai. E esse lado aqui, eu apliquei o definitivo. Olha só como ele dá estrutura e ele não sai, tá? Esse daqui é o definitivo, que você não precisa casear. Repare que ele não sai. Agora, o outro que não é definitivo, ó, que eu preciso casear, ó. Repare que ele, se você forçar ele, ele vai sair. Então, eu preciso dar o caseado para ele ficar fixo, tá bom? Então, a gente vai aplicar isso. E a outra forma, diferente de você aplicar também esse patch aplique, é assim, ó, tá vendo? Aqui, por exemplo, eu montei a clutch, né? E apliquei um recorte de uma estampa. Foi essa estampa aqui, tá? Que eu recortei e colei ali. Agora, essa outra aqui, ó, que eu vou montar, é uma outra clutch que eu vou montar. Olha aqui, ó, eu recortei uma outra mandala, tá? Eu não colei ainda, porque eu precisava deixar sobra de tecido para colocar nessa outra clutch aqui, nessa outrazinha aqui. E ela vai vir, ó, e ela é fruto desse, ó, dessa estampa aqui, ó. Tá vendo? Ela, essa estampa aqui de mandalas, foi o que eu recortei para fazer essa clutch aqui, que vai ser um patch aplique, tá? E aí, eu vou botar desse outro lado dela aqui para estruturar, para fazer ela ficar aqui bonitinha, coladinha. Então, vamos lá? Vamos fazer uma aplique aqui legal, gente? Vamos junto aqui, deixa eu pegar aqui e separar. Tudo que a gente precisa, já está tudo separadinho aqui, tá? E é muito legal, patch aplique, principalmente quando você vai utilizar, ó, para fazer coisinhas assim, ó, pequenininha, você precisa usar muito, muito mesmo, retalho. Então, retalho é muito legal. Fica bonitinho, você pode fazer rapidinho, tá vendo? Ó, uma toalhinha dessa, ó. Tá vendo? Eu nem precisava, na minha opinião, eu nem precisava fazer mais nada aqui. Eu acho que já está com charminho, né? Está bem bonitinha. Mas, assim, esse pedaço aqui ainda está um pouquinho branco. Eu vou botar aqui com vocês mais flores para vocês. Show de bola. E aí, ó, você usa muito retalho. Retalhinho. Tudo que você tem, você vai utilizar aí, tá bom? Esse termocolante a gente vende lá na Estica Fio, sim. Então, a Renata está perguntando se a gente vende esse termocolante na Estica Fio. Sim, a gente vende na Estica Fio. O site é esticafio.com.br. A gente também atende via WhatsApp. DDD é 21-999-357011, tá bom, gente? E esse termocolante é super bem aceito. A gente não tem problema com ele. Ele é um termocolante que foi, nossa, foi top. A gente está trabalhando com ele já há muito tempo. E ele, assim, ele, além de ser bom, né? Que a gente também indica. E muita gente também vem à procura dele por saber que ele é bom. Então, isso é muito legal. Então, assim, como é que você faz, assim, desse jeito aqui? Não é o que eu vou fazer agora, mas eu já vou explicar para vocês como vocês podem fazer assim. Eu acho muito lindo, eu acho que fica elegante, fica diferente você fazer um paninho de prato desse jeito aqui, tá bom? Ó, então o que você faz? Você pega um tecido, tá vendo? Um tecido desse assim. E aí você, para você marcar o centro, você vem, ó, porque se você quer o desenho no centro, como esse daqui, ó, você marca seu tecidinho em quatro, né? Então, você vai lá, ou você tira a medida, mas eu acho que assim fica fácil, prático, né? Porque a gente quer praticidade. A gente quer praticidade. Olha lá, eu marquei o centro. A partir desse centro aqui, ó, eu começo a botar meu desenho, tá bom? E aí ele fica centralizado nesse quadro aqui que eu fiz. Então, sempre façam assim quando vocês forem fazer em quadro, porque fica muito legal para fazer em quadro. Eu adoro. Deixa eu marcar aqui o centro, para que a gente consiga só entender aqui direitinho o que eu quero, né, passar para vocês. Porque é muito legal assim. Se a gente vai falar de termocolante, que a gente fale, né, direitinho, ó. Tá vendo aqui? Então, eu marquei esse centro. Essa figura vai partir desse centro aqui e aí ela vai ficar centralizada e uma coisa bonita aqui a todo o redor, tá? Eu também gosto muito de aplicar o termocolante. Eu gosto muito, às vezes, quando o tecidinho é pequenininho, eu aplico bastante quando ele é pequenininho assim, um quadrinho, né? Porque você pode fazer quadrinhos pequenininhos. O que eu faço? Eu aplico até no quadro o termocolante. Então, assim, ó. Eu pego o quadro, também aplico o termocolante e aplico aqui na peça. E aí, depois, eu vou vindo caseado, caseando ele todinho, caso tenha que casear. Então, é muito bacana. Eu adoro trabalhar com termocolante. Eu acho que termocolante é uma coisa que fica bonito. É uma coisa, ó, para a cabeça. Terapia. Porque você vai combinar tecidos. São retalhos que você pode estar pegando de seu aí. Você não vai gastar muito tecido. Você consegue fazer bastante coisas legais. E uma dica que eu dou para você, você pode pegar desenhos, tá? Na internet. Tem um monte de desenho de pet aplique na internet. E também nas bancas de jornais. Tem um monte de revista. Tipo essa, assim, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. muita revista que tenha só de aplique. Muita, muita, muita. Eu sei que revista é coisa, né? Que a gente olhar hoje, como a gente está. É coisa antiga e tudo. Mas tem ainda revista, sim, de pet aplique. Tá vendo? E aí, você consegue. Às vezes, você não quer imprimir. Ou não está achando um desenho legal. Vai lá. Dá uma passadinha na banca. Que sempre tem, ó. Umas revistas bem legais. Falando só de pet aplique. Sempre é. Tem muita coisa bacana. E eu sempre vou. Dou uma olhadinha. Adoro. Tá? Então, assim. É uma coisa para a gente facilitar mesmo a nossa vida. E aí, para a gente fazer a aplicação. A gente precisa de ferro. De um lápis. Uma caneta. Tesoura. Uma tesourinha de pontinha fina. Ou uma tesoura muito bem afiada. Que vai pegar todos os cantinhos que precisa. Por quê? Porque, assim. Muita gente recomenda tesourinha fininha. Para botar lá no cantinho. Para cortar pequenininha. Mas, olha só. Eu tenho. Quem conhece sabe. Eu até separo uma dessa. Até para fazer também a pet aplique. Porque ela é bem levinha. E ela é bem afiada. Ela dá para cortar os tecidinhos. Os cantinhos tranquilos. Vocês vão ver aqui. Que ela vai cortar super bem. Então, assim. Realmente. O mais indicado é uma tesoura pequena. De pontinha fina. Porém, se a gente consegue uma tesoura de qualidade. Como essa aqui grande. Vai te dar mais conforto e tudo. E ela dá para fazer tranquilamente o pet aplique. Vamos testar aqui? Vamos ver como esse termocolante funciona? Deixa eu pegar aqui, então. Ó. Vamos começar a... Vamos pegar aqui, ó. Eu vou já aplicar nessa minha peça aqui. Tá bom, gente? Então, eu já vou fazer a aplicação nesse daqui. Que eu já sei, tá? Que eu já vou utilizar. Eu vou montar uma outra clutchzinha. Como essa aqui, ó. E aí, eu vou fugir desse jeito tradicional. E vou montar aqui. Eu já preparei aqui. É assim que eu vou querer. Mas antes, ó. Eu deixei a margem toda. Reparem que aqui, ó. Eu cortei mesmo de propósito. Com uma margem de tecido aqui sobrando. Isso é importante para que vocês recortem, tá? Esse tecido assim, para que ele não desfie. Tá show? Então, vamos lá. Eu vou aplicar. Como eu vou casear, que eu já sei que eu vou casear. Eu vou usar o termocolante que não é definitivo. Porque não há necessidade de eu utilizar. E aí, o que eu vou fazer? Tem a parte da resina, né? E a parte da resina, ela vai pegar sempre, ó. Ó, primeira coisa de tudo. Você tem que saber que ele tem que virar. Concentra aqui, né? Que eu vou te falar. Porque isso acontece muito. Eu vejo isso. Muita gente com dúvida. Aonde é que você vai transportar primeiro. Porque você faz duas passagens com ferro. Uma para você botar o termocolante na peça. Para ele virar adesivo. Para ela virar adesivo. Então, se você quer que ela vire adesivo. O que você vai fazer? Você tem que botar o termocolante aqui, ó. Na parte, no avesso do tecido. Tá bom? Porque você quer que ele vire um adesivo. Se você colocar aqui. O que vai, nessa parte aqui. O que vai acontecer? Você vai fazer ele virar um adesivo. Só que do lado avesso. E isso eu sei que muita gente tem dificuldade. Então, concentra. Resina é sempre no lado avesso. Então, como eu sei que a parte áspera do termocolante é a resina. Eu tenho que fazer o que, ó. Colocar, tá? Essa resina no... Virada assim. E aí, você vem aqui e vai colar ele aqui. E depois, você vai tirar o papel e vai passar na peça. Vamos lá. Vamos colocar aqui para a gente fazer isso na prática, gente. E aí, o que acontece aqui? Eu vou utilizar, tá? Nessa parte aqui. Nesse jeans aqui que é quiltado. Eu vou fazer a aplicação nele. Eu vou ter que aplicar ele com certo cuidado. Por quê? Vamos ver aqui a situação que eu tenho aqui. Eu preciso entender que atrás dele, tá? Essa parte aqui, ela consegue passar calor. Então, eu não fico preocupada. Mas você tem sempre que ver se o lado que você estruturou, você consegue passar. Porque se você utilizar, por exemplo, o nylon dublado, né? Você não vai conseguir fazer tão bem assim, né? Então, você precisa entender que tem certos tipos de materiais que você não pode passar. Nesse caso aqui, a gente vai conseguir fazer a passagem nele com certo cuidado. Porque não é todo jeans quiltado que vem com essa estrutura aqui que possa passar, tá bom? Mas aí, a gente vai entendendo o material que a gente pode ou não pode utilizar. Concentra sempre nisso. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou pegar, ó. E vou utilizar o pedaço de termocolante que eu quero. Já vou cortar aqui o termocolante. Termocolante, gente, não precisa ser em excesso. Porque primeiro que você também pode acabar sujando todo o seu ferro. E aí, a parte da resina, concentra sempre nisso, tá? É assim. O que que eu faço? Às vezes, eu até separo um pedacinho. Às vezes, eu tenho aqui os papeizinhos do termocolante. E eu uso também pra não sujar o meu ferro. Então, aqui, ó. Então, a parte da resina fica aqui virada. E aí, eu viro aqui, ó. Uma dica que eu sempre dou, gente, ó. Se você tem folhinha do próprio papel termocolante sobrando, pra que isso não garre no seu ferro, ó. Coloca aqui por cima. Então, os pedacinhos que às vezes vai, se você não quer. Por exemplo, no meu caso. Eu não pude recortar muito o tecido. Senão, eu estragaria muito a outra estampa. E aí, o que que eu faço? Eu posso ter, ó. Essa parte aqui, que é do meu próprio termocolante. Ele consegue também fazer a colagem. Não vai ter problema nenhum. E aí, eu venho aqui, ó. E utilizo pra aqui. Pra que não passe. Por exemplo, aqui, ó. Essa parte aqui, se eu não cortei muito bem. Claro que aqui, eu poderia cortar mais um pouco, né, gente? Pra que eu não deixe tanta resina sobrando aqui à volta. Pra que não suje o meu ferro. Então, isso daqui é tudo dica que eu tô dando. Mas eu sei que isso acontece. O indicado é deixar o tecido, né, sobrando mais. Só que, como eu falei, isso daqui é um recorte. E eu não quero estragar muito a minha estampa. Tá? Então, eu não quis recortar mais tecido. E aí, eu iria estragar muito o tecido. Tá bom? Então, por isso que eu não cortei tão sobrando aqui. Quando é um recorte normal, você corta mais sobrando. E aí, não tem problema nenhum. Então, eu vou pagar agora, passar essa resina, tá? Para o meu próprio... Pro meu tecidinho que eu quero passar aqui, ó. Tá? Aí, você vai transcrevendo ele todinho, ó. Tá vendo? Aqui, eu já tirei. A cola já saiu. Porque saiu penduradinho direitinho. E aí, pra que eu não faça, ó. E aí, você vai deixar, tá? Esse daqui aplicando por mais ou menos oito segundos. E agora, eu vou botar para o outro lado. Tá? Então, isso daqui é só... Tá vendo aqui, ó? Que grudou um pouquinho no papel? Ó. Grudou aqui no papel. Iria grudar no meu ferro. Se eu deixasse. Tá bom? Então, por isso que eu faço sempre assim. Ó. Eu sei que esse negócio de aplicar... É... A gente, às vezes, aplica do lado direito da peça. É muito comum disso acontecer. Até comigo mesmo, acontece. Então, o que eu faço sempre para vocês? Pensem sempre nesse negócio aí, nessa tal da resina. Né? Porque você tem que passar a resina para o tecido. Para ele virar, né? Um adesivo. Então, você foca sempre assim nisso. Então, eu vou aqui, ó. Coloco ele. Ó. E aí, eu já vou deixando e automaticamente não sujo o meu ferro. Então, esse daqui foi uma sobra, né? De papel que eu sei que eu vou tirar. Você vai ver que eu vou tirar desse avesso aqui. E aí, você vai deixando por oito segundos. Tá bom? Não precisa mais do que isso. Como a estampa aqui é grande, eu estou movimentando aqui. Tá? Em algumas situações. Porque eu estou... Para ficar tudo fixozinho. Acho que agora eu apliquei em todas as partes. Deixa eu só aplicar nesse beiradinho aqui. Tá? E aí, eu deixo elezinho assim. Agora, automaticamente. Eu sempre recomendo, gente. É uma coisa que eu sempre faço. Deixar os oito segundos e esperar, né? Um tempinho. Deixa eu ver aqui. Espera um tempinho. Espera ele secar para você fazer o recorte final. Tá? Então, seca. Espera secar. Por quê? Essa colinha, que é uma resina, ela está molinha ainda. Tá? Ela está molinha. Ela está ainda bem molinha aqui embaixo desse tecido. Se você recortar, vai passar para a sua tesoura. Tá bom? Vai passar para a tesoura, gente. Então, espera um pouquinho. Espera secar. Tá bom? Espera secar. E aí, você vai cortar todo... No caso aqui, no meu caso. Eu quero cortar todo o círculo à volta para eu fazer essa colagem ali, né? No meu tecidinho. No meu jeansinho quiltado. Repare só sempre a estruturação que você está usando. Se a estruturação aceitar calor, você vai aplicar. Se não aceitar calor, você não pode aplicar, né? Por causa da temperatura do ferro. Tem jeans que já vem quiltado. Que a material, às vezes, embaixo, ele queima. Então, tem que sempre tomar cuidado com isso daí. Tá? Então, vamos lá. Ó, agora que está sequinho, eu já entendi que eu tenho resina. Meu tecido já ficou grudadinho com resina. E aí, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer o corte exatamente, ó. Lembra da tesoura que eu falei com vocês? Que é boa. O bom é ser uma tesourinha pequena e afiada. Mas, nesse caso aqui, essa tesoura é muito boa. Ela é grande e leve, tá? E ela tem pontas super afiada que me possibilitam, tá? De fazer o corte precisamente. Olha aqui. Repare, ó, que eu venho fazendo o corte exatamente certinho, ó. Na dobradura aqui, sem preocupação nenhuma. Por conta dessa tesoura que tem um corte bem bacana, tá bom? E aí, você vai tirando toda a sobra do tecido. Sempre pensando em recortar isso com essa sobrinha, tá, gente? Pra não desfiar esse tecido. Pra você fazer aplicação, não adianta ter pressa, gente. A gente tem que ter calma, tranquilidade, paciência, uma terapia. Fica tudo lindo, maravilhoso. Imagina essas mandalas aqui. Vai ficar linda, né? Mas aí, você tem que ter calma. Tem uma outra aqui também, gente, que eu sei que vai ficar um arraso, né? Eu tenho certeza que vai ficar um luxo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, antes de terminar de recortar. Olha só essa daqui, toda recortada. Vai ficar linda também pra fazer aplicação, tá? Você pode fazer até com quatro, ó. Eu acho que nessa peça dá com quatro. Você pode usar duas... Tá vendo? Você pode usar essa daqui, uma por cima da outra. Você pode fazer várias aplicações nesse jeans com várias coisas. Igual aqui, eu fiz uma flor em cima da outra. Ali, você pode fazer aquela mandala ali em cima da outra. E vai ficar a coisa mais linda. Então, vamos lá. Vou terminar aqui. Deixa eu ver se dá pra todo mundo ver aqui. Eu cortando, né? Ó. Olha só que precisão que é. Dá pra ver aqui, né? Ó. Tentar botar pertinho pra todo mundo ver. Olha que precisão que é essa tesoura. Ela é uma tesoura realmente profissional. Ela pesa 106 gramas. Isso em toda live eu faço propaganda dessa tesoura. Porque eu sei que eu vou estar indicando aquela tesoura pra vocês, gente. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E é uma tesoura grande com o peso de uma tesoura pequenininha. Tá? De pontinha, de corte bom, de precisão. Tá bom? Então, é uma coisa que eu sei. Eu sei que é difícil a gente encontrar referências no mercado, às vezes, de tesoura. E também foi por isso que eu peguei essa tesoura e eu não largo mais, né? De estar trazendo esse tipo de tesoura. Essa daqui não. Essa daqui é uma que eu faço questão de estar sempre trabalhando com ela. Por conta disso. Lá na empresa sempre tem essa tesoura. Ó. Então, eu venho aqui, ó. Olha só como ficou o recorte, gente. Olha só que perfeitinho. Tá? Ficou todo recortadinho, bonitinho. Essa mandalinha aqui. E agora eu vou fazer a aplicação dela no jeans quiltado. Ó. Eu venho aqui e vou aplicar, né? Na posição que eu quero. No caso, eu posso aplicar daqui pra cá. De lá pra cá. Onde eu quiser aqui. Eu acho que foi desse lado aqui que eu determinei. Se eu não me engano, foi assim, ó. Isso aí. Então, desse lado aqui. Que eu vou aplicar aqui nela. E o que eu tenho que fazer agora? Pra eu estar utilizando esse termocolante. Eu tenho que pegar, ó. Repare que tem um papel aqui atrás, né? Eu venho aqui, ó. E retiro. Tá? Eu venho com cuidado aqui, ó. Que ela já foi transportado para a resina, né? Foi transportada já. Deixa eu puxar aqui. Peraí, gente. Tem que ir. Sempre que for puxar, né? Tem que ver se a resina foi. Caso não tenha ido ainda, você tem que passar mais um pouquinho. Tem que ir delicado pra essa ponta aqui não ficar sem resina. Então, você vai puxando. Aqui, ó. Pronto. Então, você vem aqui, ó. Ó. Repare aqui, ó. Tá? Então, um lado, ó. Esse lado aqui tem resina. Tá colando, ó. Ficou toda, ó. Passou toda pro tecido. Ó. Tá até grudando aqui na minha mão. Ele é muito bom, esse termocolante, ó. Então, aplicou, ó. Tá aqui, ó. Pode reparar, ó. Tá com a colinha. Tá? Agora, ele já virou, agora, adesivo. Esse tecido, agora, é um adesivo. E aí, eu vou botar ele, né? Na minha peça. Sempre lembrando como esse daqui vai ser um carteirão, né? Igual a esse daqui. Você tem que deixar a margem do fecho em cima, tá? E aí, a dobra é dura, a lateral pra fechar. Então, na hora da posição, de você posicionar ele na peça, sempre pense que aqui em cima, ó, vai vir um fecho. Tá bom? Então, você tem, sempre deixe essa margem aí do fecho. Aí, você vai vir aqui, ó. Eu vou deixar a margem. Aqui, eu vou aplicar também o sintético. Aqui, eu vou fechar. Então, ó. Já deixei um pedaço aqui pra fechar minha peça. Um pedaço aqui pra eu passar. Aí, eu venho aqui, ó. Já tá sentadinho direitinho. E agora, o que que eu faço? Eu vou vir aqui por cima e vou botar o meu ferro, né? Pra que ele fique fixo. Mais ou menos, também, nesse caso desse daqui, oito segundos vai ficar fixo aqui. Não precisa passar, tá? É você apoiar, tá? O ferrinho. E aí, a colinha vai. É aquele esquema. Oito segundos já são o suficiente pra passar. Se você vê que ainda ficou e não tá colando, você deixa mais um pouquinho. Não tem problema. Mas, mais do que isso, não há necessidade. Tá? O outro é mais tempo, tá, gente? O definitivo que eu vou aplicar com vocês é mais tempo. Mas esse daqui não é. Esse daqui é, geralmente, mais ou menos oito segundos. Cada um é de um jeitinho, tá? Pra você fazer. Então, pronto, ó. Você vê, ó, que ele já fixou na peça. E agora, eu posso dar o caseado nela. Então, eu deixei minha margem aqui, ó. Porque aqui vai entrar um fecho ainda, né? E aí, eu vou deixar. Aqui, eu vou entrar também a parte do sintético, né, gente? Então, olha isso. Então, eu já montei aqui esse daqui, que não é o definitivo. E aí, eu espero secar. Vou pra máquina e vou caseando. Show? Agora, a gente vai aplicar uma... Vamos fazer agora uma florzinha dessa aqui, ó. Né? Vamos fazer mais uma florzinha dessa com o definitivo. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? E essa é boa, que você vai utilizar muito retalho. E você já pode começar a fazer aí hoje. Se você tiver termocolante. Hoje, florzinhas aí logo, né? Porque florzinha é facinho de desenhar, né? Olha aqui. Então, eu vou pegar aqui. Vou fazer. Posso fazer da pequenininha. Dessa maior aqui, tá? Então, eu vou... Deixa eu ver se essa daqui... Essa daqui vai ficar bonita aqui também. Eu vou fazer nesse miolo aqui do tecido maior. Pra que vocês consigam entender a parte do centralizar aqui na peça. E cada uma é de um lado. Tá bom? E aí, eu vou fazer com o definitivo. Vamos lá? Então... Ah, e o definitivo, ele tem uma coisa que ele... Esse tipo de definitivo aqui. Isso foi até legal eu falar pra vocês. O que que vem, né? Na recomendação do fabricante. Que você tire a película. Tudo a gente trabalha com recomendação. E trabalha também da maneira que a gente prefere, né? Então, assim. O que que vem na recomendação? Que você tire a película, tá? E você escreva o desenho sobre esse plástico aqui, ó. Deixa eu pegar... Deixa eu recortar um pedacinho aqui. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Só que... Ó. Aqui, ó. Então, assim. Ele vem, né? Com... Pra você fazer o seguinte. Pra que você não tenha esse problema de espelhamento. O que que ele aconselha? Fora o fabricante. E também, é... É uma coisa que vocês podem estar fazendo. Não tem problema nenhum. E realmente é o que ele indica. Você tirar a película daqui. E escrever o desenho sobre... Essa parte aqui, tá? E aí, depois, você vir e passar... Só que... Você escrever o desenho aqui. O que que você tem que fazer? Você acaba tendo que escrever com uma caneta. Você não consegue escrever com lapiseira. Porque ele não escreve. Tá vendo, ó. Então, isso aqui não escreve. Com caneta, ele até risca bem. Dá pra você riscar super bem. Tá bom? Mas aí, o que que você faz? Você acaba... Pode ser um tecido claro. Alguma coisa assim. E aí, você acaba transportando aquela cor para o tecido. Então, o que que eu recomendo? Risque com uma caneta. Ele é muito liso desse lado aqui. É difícil, realmente, de coisa. Então, é realmente difícil de você escrever desse lado aqui. Porém, tente ver algum tipo de caneta. Alguma tipo de lapise que consiga pegar nessa parte aqui desse material. Se você não tem nada, você vai ter que escrever exatamente nessa parte aqui. Tá? E aí, o que que você faz? Qualquer coisa, escreva um pouquinho com margem. Para que você corte exatamente aonde você desenhou. Tá bom? Então, você pode fazer, sim, o desenho como ele fala. Que é diretamente no plástico. Porém, você corta o desenho exatamente em cima dali da parte que você deixou escrita. Tá? E é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou cortar o desenho exatamente em cima dele mesmo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui essa parte. Ah, uma outra dica que eu dou também para vocês é o seguinte. Sempre que vocês forem utilizar a mesma cor, tá? A mesma cor. Por exemplo, o miolo vai ser igual à cor da folha. Vocês coloquem o desenho no termocolante um do lado do outro. Porque na hora que você for utilizar no tecido, aquilo ali já está perto. E você também economizou folha de tanto de tecido, porque já está um do ladinho do outro. E você também acaba economizando o seu papelzinho também do termocolante. Tá bom? Então, eu sempre aconselho isso. Bota umzinho do lado do outro. Então, vamos ver aqui. Lembra sempre do lado da resina. A resina é onde você vai passar para o tecido. E se tiver espelhamento, vai ter que fazer do outro lado. Tem sempre que ter esse foco aí, sempre. Tá? Então, agora aqui é o seguinte, ó. Eu vou utilizar... Deixa eu ver se eu consigo tirar tudo aqui. Vamos fazer aqui, ó. Então, eu vou usar aqui a minha própria caneta e vou cortar um pouquinho a margem para quem não fique tão perto, ó. Então, eu venho aqui. Primeiro, eu vou tirar a folha da flor. Então, eu venho aqui, ó. Tiro a folha. Estou escrevendo do ladinho que ele indica. Tá, gente? Então, você sabe que eu vou cortar exatamente em cima para que isso não fique no meu tecido. E eu não posso aqui escrever com a caneta que apaga com o calor do ferro. Porque na hora que eu for passar, isso daqui vai apagar. E eu não posso fazer isso, né? Então, como... E ele risca bem em cima da parte plastificada. Só que repare, como tem transparência, eu não vou tirar a parte como ele recomenda para você retirar. Não vou retirar. Tá? Por que eu não vou retirar? Porque depois, para centralizar o papel em cima, fica difícil. Tá? Então, você vem aqui, ó. Faz todo o contorno da folha. Que vai ficar bem legal. Tá? Sem tirar. Eu não tiro. Então, eu já marquei, né? No próprio plastiquinho ele todo. E agora, eu vou vir aqui e vou tirar, né? Eu já posso tirar um pedaço aqui. A parte da resina é sempre virada para o lado avesso. Tá? Eu vou repetir isso algumas vezes para que realmente vocês fixem isso. Então, recortei. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou escolher. Eu vou usar... Deixa eu ver se esse vermelho aqui eu consigo fazer essa fruta. Não consigo. Tá pequena demais o tecido. São retalhos, né? A gente vai aproveitando, ó. Vou usar esse daqui. E eu sempre... O que eu faço, ó? Passo. Já coloco na posição que eu vou aplicar a resina. Tá bom? Então, ó. Já posso vir passando. E aí, vou fixar aqui. Show? Então, aí, ó. Primeira parte aqui. O que eu vou fazer? Já vou fixar esse termocolante. Aqui, ó. Pode dar uma passadinha para gerar um vapor também. Não tem problema. Então, deixa eu certificar de que a parte tá... A parte da resina tá aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui, ó. E ele... Esse, no caso, eu tenho que deixar nesse momento... Um, dois, três, quatro, cinco. No máximo, em cada posição, cinco segundos. Pronto. Então, a florzinha tá aqui. Eu não posso tirar agora. Tem que esperar secar. E aí, com isso, eu vou fazer as outras partes. Agora, eu vou fazer o miolo. Então, eu vou utilizar aqui, ó. Sempre desse lado. Dou uma passada. Para já gerar um quentinho, né? No tecido. Que eu acho que é bem legal. Aí, eu já venho aqui, ó. E já coloco. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu deixo. Já foi. Agora, eu vou fazer a folha. Deixa eu utilizar... Deixa eu ver aqui qual verdinho que eu quero. Quero esse daqui, ó. Aqui, esses tecidinhos aqui também são bem legais. Deixa eu ver se é esse daqui. Não, não é esse, não. Mas, deixa eu ver o que eu quero de folha aqui. Para combinar ali, né? Eu acho que esse daqui vai ficar bem bonitinho. Ah, esse daqui foi legal ter aparecido, né? Olha só. Esse daqui é um xadrez. Como é que a gente vai fazer para... Eu não gosto do xadrez, que ele fique todo o xadrez. Então, eu vou dar, tipo uma... Vou botar essa folha, tipo, na diagonal. Repare que é o avesso dele. Se eu colocar retinho, o xadrez vai ficar todo retinho na folha. Tá vendo? Mas, eu acho charmoso a gente colocar, ó. No xadrez, ele tortinho. Isso daí, eu acho que é uma coisa bem legal. Tá? Eu acho que isso fica bem bacana você fazer também. Assim, colocar na diagonal. Eu acho que dá uma... Pera aí. É do lado de cá. Viu, gente? Eu preciso botar o tecido. Virar termocolante. Quase que eu já joguei para o lado errado. Tá vendo como é que é? Aí, eu venho a partir da resina. Eu jogo aqui, ó. E conto um, dois, três, quatro, cinco. Então, vou deixando, vou dando o tempo dele. Já deu. Tiro ela. Mas ele tem que estar sequinho. E aí, eu vou recortar nessas laterais aqui, todinha. Lembrando que eu quero tirar. Se o tecido for escuro assim, como esse, não se preocupe que a linha não vai aparecer. Tá? Mas se, por acaso, o tecido for claro e você vê que ele pode aparecer do outro lado, aí você recorta dentro do próprio desenho. Tá bom? Deixa eu ver onde eu achei a minha tesoura, que eu adoro. Ó. Que a gente... É papel, tá, gente? Separe uma tesoura para termocolante, uma tesoura para manta, uma tesoura para cada coisa. Tá bom? Ó. Esse ferrinho aqui também é um mini ferro. É ótimo para ateliê. Ele é bivolts. É maravilhoso para viajar também. Eu tenho que mostrar ele para vocês. Ele dobra o cabinho. Tá vendo? Então, aqui, olha que legal. Ele pode ficar dobradinho ou em pézinho. Então, ele tem a travinha dele, ó. E ainda tem a vapor aqui também, tá? Se você precisar utilizar. E ele é bivolts também. É bem legal para ter no ateliê. Essa parte aqui do silicone também é maravilhosa, tá? Porque você pode deixar o ferrinho em cima. E aí, não corre o risco de você estar aqui preocupada para se queimar. Então, vamos cortar agora o termocolante definitivo para que a gente coloque na peça. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, agora aqui, olha aquele esquema. Como o tecido é escuro, eu não vou precisar cortar a linha. Mas também, se eu quiser cortar, tudo bem também. Não tem problema. E é só cortar em cima da linha. Aí, você vai fazendo todos os cortes, ó. Olha aqui. Cortei a flor. Olha que precisão que foi o corte disso, ó. Tá todo precisinho, preciso bonitinho. Aí, agora eu vou cortar o círculo. É muito legal você aproveitar os tecidinhos, tá? Isso faz uma diferença, né? Porque aí você pode tirar aí o tecidinho parado e fazer sua criatividade reinar. Olha só o que eu falei para vocês, ó. O xadrezinho como ficou. Bonitinho, né? Olha aqui. A gente vai aplicar agora. Olha que graça que fica, gente, ó. Esse caso aqui, esse desenho, eu posso pegar essa folha e botar para cá, para o lado de cá. Que não vai ter espelhamento de jeito nenhum, né? Mas a gente, quando tem espelhamento, vocês entenderam que tem o desenho que você for desenhar no termoclone. Tem que ser o contrário do que você quer aplicar. Agora, eu vou aplicar aqui, tá? Eu separei esse tecido aqui, porque ele vai fazer como se fosse da minha outra parte. Então, eu vou aplicar aqui em cima, ó. Nesse centro aqui, ó. Vou posicionar, né? No centro. Vamos lá? Aqui, ó. Então, para finalizar, eu venho aqui mais ou menos. Se você quiser também tirar o centro da flor, você tira para que você tenha uma direção melhor, ó. Não tem problema, não. Vem aqui. Ah, primeiro, né? A gente tem que tirar a película, ó. Repare. A resina, ó. Fica grudada, tá? Então, agora eu já tenho resina aqui. Então, meu tecido já virou adesivo, né? E eu vou vir aqui, ó. E coloco por cima da peça. Deixa eu tentar virar aqui para todo mundo ver. Então, coloquei aqui por cima da peça. Antes disso, ó. A folhinha tem que entrar aqui também. Olha só que coisa linda que fica, gente. Então, isso daqui dá para você botar até no centro de uma toalha. Botar à volta outro tipo de tecido. Dá para você fazer muita coisa legal. O miolo aqui, a folha, eu tenho que tirar também. Deixa eu ver a parte aqui que é a ponta. Essa daqui é a ponta. Sempre na hora de tirar, tipo, ó. Ele grudou. Olha só. Vê que não é necessário mais do que três segundos. Olha como é que gruda super bem. Está tudo resinado, ó. Esse daqui não tem cola na outra parte, mas você já consegue fazer. Aí você vem aqui, ó. Já coloca. Posiciona onde você quer. Esse lado aqui mesmo. E agora eu vou fazer o miolinho para terminar essa outra parte. Aí é muito bacana isso. Eu adoro. Acho que Peti Aplique é uma coisa muito gostosa da gente estar fazendo aí. Tá? Tomara que tenha motivado todo mundo aí a fazer Peti Aplique. Quem faz já é sempre um convite quando a gente vê outra pessoa fazendo, né? Aí é sempre muito bom. E aí você vem aqui, ó. E aplica sobre a flor aqui. Então eu já botei no centro. Ó. Fiz essa parte aqui. Toda combinando. Acho que ficou bem legal, né? E agora eu vou vir. Esse daqui já tem um outro tempo. Tá? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá para ficar mais... Aí você pode posicionar onde você quiser. Tá, gente? Então depende do... Você pode até fazer uma outra folha. Botar folha de um lado, folha do outro. Aonde você quiser. Aqui tem o desenho específico, mas eu posso traçar onde eu quiser. Vou botar aqui mesmo porque eu achei que ficou bonitinho. Mas eu posso botar mais folhas, mais tudo. É isso. Aí eu venho aqui agora e vou fazer a aplicação mesmo sobre ela. Peraí, gente. Eu sou muito assim. Eu fico sempre testando o que eu posso fazer. Aí eu venho aqui, ó. E deixo ele. Vou deixando ele um tempinho. Tem que ser no mar... Ele tem que ser mais do que 20 segundos. Não pode ser menos do que 20 segundos. Senão a aplicação não fica. E você não precisa ficar estregando. E aí você vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? E esse daqui... Então você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pode tirar. Tá? Espera um tempinho. Depois você volta de novo. Mais 10 segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esse já é diferente a aplicação. Tá? Aí você depois já vem pra esse lado de novo. E vai fazendo aqui. E vai colando ele em cima. Esse é o definitivo. Tá? Então você... Então eu criei esse quadro aqui. Tá vendo? Que você pode depois aplicar, sobrepor a uma toalha. Fazer um quadro. Pode montar também, gente. Vários patch apliques. Vários quadros assim, ó. E depois montar e fazer tipo uma colcha. Alguma coisa assim. Só que aí, claro. A gente recomenda casear. Se for o caso mesmo que você utilize esse termocolante. Tá? Então assim. Você pode fazer. Só que, claro. Que pode fazer com desenhos bem mais elaborados. E tudo aqui. Eu fiz um desenho bem simples. Até mesmo pra mostrar pra vocês. Tá? E acabou que eu usei a folha do miolo. Dentro dessa folha. Então pra fazer um paninho. Tá vendo? Alguma coisa assim. Fica bem legal pra vários tipos de finalidade, ó. Até mesmo um guardanapo. Alguma cor. Gente, vamos inventar. Ó. E agora, ó. Você pode reparar que ele colou. Então eu não preciso mais dar calor a ele, ó. Ó. Ele tá super, ó. Coladinho. Espera sempre secar. Tá bom? Mas se você ver que ele ainda vai soltar. O que que você vai fazer? Você vai dar mais um pouquinho de quente nele, ó. Repare que ele nem desfia nem nada. Diferente do outro, né? Que o outro desfia. Na verdade, o outro, ele foi feito. Pra que depois você passe o caseado. Tá bom? Então, gente. Acho que deu pra entender, né? A diferença do termocolante. A aplicação. Realmente tem diferença. Do definitivo pro outro não é definitivo. Vamos ver aqui, gente. Me deu vontade de fazer. A gente esquece da vida. É, gente. Fazer a pet-aplique é isso mesmo. Dá muita vontade de fazer. Eu já convido a todo mundo que adora fazer pet-aplique. E quem também não faz pet-aplique. Mas que acabou de aprender a fazer pet-aplique. Eu convido a todos. Pegarem os retalhinhos aí de tecido. Não tem desculpa se não tem pano de prato em casa. Porque você pode pegar seu próprio tricoline. E fazer uma montagem aqui de um pet-aplique em cima. Tá bom? Não tem. Esse daqui, por exemplo, é definitivo, né? Então, você nem precisa casear. Nem precisa fazer nada. Aí, claro. Se você for casear esse daqui. Dá uma estruturada nele. Bota uma entretela rasgável. Porque aí você vai dar estabilidade a ela. Vai dar estabilidade ao tecido. Para que você consiga fazer a casa. Eu posso mostrar para vocês o que é uma entretela rasgável. Gramatura 80. É assim. Ele é utilizado para bordado. Aí, você pode dar essa estruturada no seu tricoline, no caso. Você dá uma estruturada nela por trás. Antes de você casear. E aí, depois que você caseia. Você faz o caseado nele. O que você vai fazer? Você vem rasga. Vai tirando. Tá bom? E aí, você já deu estrutura. A essa toda. Aí, você já deu estrutura. A esse pontinho caseado. Que está correndo toda a volta ali. Tá bom? Então, é muito legal isso, né? Para você saber que você não tem desculpa. Não tem paninho de plato. Não tem toalhinha em casa. Não tenho nada. Mas eu tenho tricoline liso. Ou tricoline neutrinho. E eu quero fazer um pet-aplique. Desenha a mão mesmo. E já começa aí a praticar. Não tem termocolante? A gente tem para você lá na loja, no site. Compre aí. Espera chegar, então. E faz aí seus pet-aplique. Porque é uma terapia. E sem contar que tem muita memória afetiva. Sabe o que tem muita memória afetiva? Porque os tecidinhos, por exemplo. Esse tecido aqui, ó. Eu utilizei para fazer uma máscara. Então, assim. Tem memória afetiva. Porque você vai entender. Caramba, aquele tecido que eu utilizei para fazer aquele trabalho. E aí, ele tem um pedacinho lá. Naquele projeto que você fez com o pet-aplique. Então, é muito legal a gente trabalhar também com esse conceito dos retalhos. Porque eles acabam envolvendo um outro momento que você estava ali costurando. Outro momento que você estava fazendo alguma coisa. E aí, você acaba eternizando mais uma outra peça com aquele pedacinho ali. Então, é isso aí. É muito bom. Retalho é muito bom a gente também aproveitar de tudo, né, gente? Isso aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Uma coisa que eu não mostrei. Tá vendo? No meu jeans quiltado. Olha só. Como eu sei que esse daqui deu para aplicar, não queimou, não fez nada. E eu fiquei com a aplicação nele aqui. Qual é o melhor? Qual o ferrinho é melhor? Este que você está usando ou o vermelho da Uexpress? Então, eu estou adorando esse ferrinho aqui. Por causa da parte de dobrar, né? Porque eu acho que ele fica mais compacto. Tá? Mas o da Uexpress também a gente vende super bem também. Fica aí à vontade. Fica a critério de vocês escolher. A gente tem os dois. E eu super recomendo dos dois. Não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que os dois são de muita boa qualidade. Eu gosto desse daqui porque eu acho que ele fica mais compacto. Ele dobra o cabo. Tá vendo? Então, esse cabinho aqui tendo sendo dobrado. Então, ele fica todo fininho. Tá bom? Para você fazer o transporte. Se você tiver que viajar, tiver que levar um ferrinho, alguma coisa assim. Aí você consegue ter. E depois aqui você trava. Entendeu? Você faz o caseado à máquina? Sim, faço o caseado à máquina, tá? Tem algum pezinho próprio que eu faço à mão? Porque eu faço à mão e queria aprender a fazer à máquina. Oi, Bruna. Então, tem sim. Tem um pezinho que facilita muito a gente fazer o pontinho caseado na máquina. Eu vou mostrar aqui para você. Porque eu tenho o da Faf aqui. Porém, você pode adquirir ele muito igual para a Singer, Janome, Brother. Ele tem no mercado. É assim, ó. Ele tem essa pontinha aqui aberta. Tá vendo? Ele tem essa abertura aqui. E é... Para quê? Para você visualizar. Fazer a margem exatamente aqui em toda a lateral. Tá? Porque aí, o que vai acontecer com ele? Calcador eu adoro, né, gente? Que facilita a nossa vida mais ainda. Ó. Aí você vai vir aqui. Ele vai bater exatamente aqui, ó. Na partezinha. Tá vendo essa parte aqui? Ó. Foca aqui nessa parte. E foca no tecido que eu vou botar ele por cima. Vou botar aqui no verdinho que tá mais retinho. Dá para você ver, ó. Aí você vem aqui, ó, e vai fazendo o caseado toda a pontinha aqui, ó, passando sobre o tecido. Tá bom? Então, a agulha vai lá, volta, vai lá, volta. Só que o pezinho fica ali, ó. E você consegue visualizar dentro o que tá acontecendo. Tá bom? Então, esse daqui é bem legal. Qual a linha para fazer o pontinho caseado adequada para a máquina doméstica? Oi, Lídia. Ótima pergunta. A linha caseada você pode usar a linha de algodão, né? Por exemplo, da corrente e a cardena. Você fica lindo com a linha 100% algodão. E também que fica maravilhoso é com a linha de bordado. A linha de bordado, ela tem um brilho e fica lindo com o pontinho caseado. A linha de bordado é essa daqui, ó. Tá vendo? Ela é uma linha trilobal. Ela é uma linha resistente e fica bem bonito também. Ah, tem as linhas também matizadas. Mas dependendo do tipo de bordado que você for fazer, as linhas matizadas ficam lindas também para fazer o pontinho caseado. Tá bom? Essa daqui é da madeira. A gente também tem lá no site. Fica bonito para fazer quilte. Fica bonito para fazer caseado. Fica bonito para fazer pontinho decorativo. Fica bonito para fazer um monte de coisa. Tá bom? Eu tenho uma linha de cozinha que fiz há seis anos atrás. Agora, os apliques soltam. Mas a luva tem que ser aposentada de tão velhinha. Tá vendo? O aplique, isso aí. Mas também seis anos. E liva de cozinha que a gente tem que lavar tudo, né, Miriam? Eu olhei lá no site, mas fiquei em dúvida. Por que em estoque tem um definitivo e um escrito entre tela dupla face adesiva? Isso foi muito bom, Renata. Que bom. Obrigada por você ter entrado. Que aí eu vou falar um pouquinho aqui. A dupla face adesiva é essa daqui. Que é o que eu falo que não é definitiva. Que não é definitivo. Que foi o primeiro que eu fiz no vídeo. Tá bom? O primeiro que eu fiz no vídeo é o que a gente chama de dupla face adesiva. Tá bom? Esse daqui, ó, é o dupla face adesiva. É o que eu falei no início que precisa de caseado. Tá? E o definitivo é aquele que eu apliquei, né, que você não precisa casear. Tá bom? É para não queimar o tecido, usar o papel que vem com o termocolante. Ou até o papel de manteiga. É, gente, detalhe importante, tá? Isso que a Miriam falou é verdade. Como você tem que... Vamos lá. Vamos botar aqui por que a Miriam falou isso. Eu sabia que esse tecido aqui não iria queimar porque eu já tinha feito o teste com ele aqui. Porém, o definitivo, você pode, às vezes, ter que conseguir... Você precisa colocar ele, né, como eu falei, 20 segundos sobre a peça. Só que, como eu fiz, vocês viram que eu coloquei 10, tirei, 10 e tirei por conta disso. Por quê? Se eu deixar muito tempo, eu poderia queimar esse tecido. Então, o que a gente faz? A gente bota um pouquinho e tira. Ou, se não, faz exatamente isso aí que a Miriam está falando também. Que é uma coisa, assim, que eu super recomendo. Foi muito boa essa colocação da Miriam. É você utilizar o papel, né, na hora de você colocar aqueles 20 segundos ali que recomenda. Muito boa, Miriam. Obrigada aí por essa colocação. Vocês coloquem o próprio papel que vocês tiraram aqui desse ladinho, ó. Tá vendo a folhinha? Eu tirei, eu venho aqui, deixo o papel aqui em cima. E deixo ele lá pra não queimar o tecido. Show de bola. Vocês são mil, gente. Estou falando que aqui a gente tudo aprende junto. Adorei o ferro. Sua talba de passar é uma gracinha. Obrigada. Ó, gente, essas talbinhas de passar, a gente tem todas elas lá no site. Tudo pra vender. Uma gracinha mesmo. E tem outros modelos também. Inclusive, com teiminha de costurinha. Tá? Mas corta o papel, não tira o fio da tesoura. Cortar papel, tira o fio da tesoura, sim. Tem que deixar uma tesoura pra cada uma. Como essa é pet-aplique, eu tenho uma pra pet-aplique e uma pra cortar tricoline normal. Tá bom, Patrícia? É isso. Tem que ter, sim. Ela tira o fio. Então, como se chama a tesoura? É uma tesoura profissional. Tem lá no site, tá? É só você botar lá. Tesoura profissional mesmo. E este mini ferro você tem aí na loja? Tenho, tenho sim, gente. Samantinha, beijão. Obrigadinha por tudo, tá, Samanta? O conteúdo da live está perfeito. Que legal. Na bobina você também coloca o de bordado? Sim, eu coloco a linha de bordado também na bobina, tá bom? Pode usar a linha de bordado na doméstica? Pode, deve. A única dica que eu dou é o seguinte. Pra que você utilize lá na parte de encher, né? No enchedor lá de cima. Você dá duas voltas. Aonde é o tensorzinho normal do enchimento da bobina. Você dá duas voltas porque ela escorrega um pouquinho. Então, nisso pra ela encher mais apertadinha. E pode usar a linha de bordado sim na doméstica. Não tem problema nenhum. Fica lindo. Eu coloco 25 segundos usando papel manteiga. Aí, tá vendo? A Miriam coloca. É, o fabricante realmente recomenda de 20 a 25 segundos. Fica bem legal, tá? O código da tesoura é TC240. Hoje eu fui até a loja física para conhecer. Que delícia de pessoal. Amei conhecê-los. Ai, que delícia, gente. Pode deixar que eu vou contar pra todo mundo. A gente sempre vibra muito quando a gente recebe elogios de vocês. Gente, vocês não sabem como. É quando a gente... Quando as meninas lá... Vocês passam pra mim, tá? Que elas atenderam vocês super bem. Eu vibro com elas. Eu falo muito mesmo. Agradeço muito a elas sempre. Eu sei que nem sempre todo mundo está no seu bom dia, né? Então, pode acontecer uma falha ou outra. A gente sabe disso. Porém, eu peço desculpa aqui se aconteceu algum dia com você. Alguma coisa assim. Mas a gente procura. E eu tenho certeza que elas tentam também dar o máximo delas. Elas são pessoas muito queridas. Muito humanas. Pode, de repente, não estar no seu bom dia. Acontecer. E a gente vibra com isso, tá, gente? Cada elogio que a gente recebe. A gente transforma isso em uma festa. É muito bom. É bom demais mesmo. Muito obrigada por tudo. O meu ferreiro também tem uns seis anos. Funciona até hoje. Gente, é isso aí. Descobri você hoje. Não irei largar mais. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ô, Raquel! Que legal! Seja bem-vinda aqui na live. Gente, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sei que é virtual. Mas é muita energia trocada. Eu, assim, realmente, quando eu entro aqui na live, eu sempre vou falar um segredinho pra vocês. Eu faço minhas orações. Eu agradeço muito a Deus por poder estar aqui. Podendo instruir ou podendo estar trazendo conhecimento de vocês. Porque vocês trocam comigo. Trazem muita coisa legal. E é muito bom. Eu sempre tento entrar com a minha melhor energia aqui pra vocês. Muito, muito, muito. Muito grata por sua generosidade. As lives estão super bacanas. Tenho aprendido muito. Que bom. Boa noite a todas. Você é muito querida. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, de coração. É um trabalho de muita dedicação e de muito amor. Porque eu gosto mesmo. Eu amo mesmo o que eu faço. Não é à toa que o nosso slogan também é. A gente ama o que você faz. Então, realmente, a gente faz isso porque a gente ama o que você faz. E continue aí, gente. Beijão. E fiquem com Deus. Adoro, adoro, adoro. Muito bom, gente. Beijo, beijos. Suíze.